Oi gente, eu sou a Branda Valentim e nesse vídeo eu vim trazer pra vocês 6 penteados com lenço e também eu vou mostrar formas diferentes pra você estar usando esses mesmos lenços Vamos lá! Esse vídeo é pra você que gosta de investir em acessórios no cabelo e a gente sabe que lenço num penteado dá um ar de estilo, dá um ar de colorido, dá um ar de descontração e como estamos no verão, que é a minha estação favorita do ano eu resolvi fazer esse vídeo pra você investir em penteados com lenço porque tem sido tendência nesses últimos dias, muita gente tem investido em penteados com lenço e eu vou mostrar pra vocês os lenços que eu vou usar hoje, que é esse daqui e esse daqui Esses lenços eu comprei na Uruguaiana, eles foram 12 reais pelo tamanho deles mas também tem o maiorzinho que é 15 e na Uruguaiana a gente encontra de tudo, né? Então, na lojinha que eu comprei, os lencinhos estão bem na frente e eu achei o preço muito bom Vamos lá pros penteados pra vocês pegarem dicas aqui e eu vou mostrar pra vocês como que eu uso lenço Eu abro ele enquadrado assim e eu vou enrolando até ele ficar todo enroladinho Eu vou jogar o cabelo pra frente Jogo pra trás e aí eu vou ajeitando ele E eu vou amarrar, vou dar dois nós aqui em cima Um Dois E essa pontinha aqui eu vou prender E aí eu vou ajeitando o cabelo Às vezes ele fica subindo sozinho Então eu uso um grampo E vou prendendo aqui atrás Escondendo o grampo Pro grampo não aparecer Aqui no meu penteado E aí o penteado fica assim O segundo penteado a gente vai fazer uma bandana E eu vou usar o lenço assim, olha Eu vou prender o cabelo primeiro Pra poder ficar mais fácil a gente colocar o lenço no cabelo Pronto, prendi o cabelo E agora a gente vai pegar o lenço E eu vou passar pra trás Eu posso usar assim também na testa Pra quem gosta E amarrar aqui atrás Só que isso eu vou fazer diferente Em mim fica mais legal Colocando em cima da minha cabeça E eu perto, puxo bem aqui atrás E eu vou dar dois nós aqui atrás E eu vou ajeitando até eu ver quando ficar bom O terceiro penteado eu vou botar o cabelo de lado E fazer um rabo de cavalo baixo Vou pegar o lenço enroladinho E vou prender no lacinho E aí ele fica assim Rabo de cavalo baixo com o lenço O quarto penteado eu vou prender uma mecha Em cima da minha cabeça E eu pego o meu lencinho dobradinho E vou botar também onde tá o lacinho O quinto penteado eu vou fazer o rabo de cavalo alto Esse rabo de cavalo eu prendo com o meu próprio cabelo Mas você pode usar uma xuxinha pra facilitar O último penteado é um coque E eu vou aproveitar esse penteado aqui E eu vou só enrolar ele Vou ajeitando e prendendo com o branco Me conta aqui nos comentários o que vocês estão achando desses penteados Se vocês se inspirarem e fazer um penteado parecido com esse Tira uma foto Posta no Instagram E me marca Porque eu adoro ver Você se inspirando nas dicas que eu posto aqui E agora eu vou mostrar pra vocês As formas diferentes como você pode estar usando o seu lenço Eu tirei o lenço do cabelo Porque não vai combinar O que eu vou mostrar aqui não vai combinar Um lenço no cabelo e mais um lenço E eu vou usar esse aqui dessa vez Da outra estampa Enroladinho também Como eu já mostrei pra vocês antes E vou botar no pescoço Que é a primeira forma diferente Que eu achei muito legal De a gente estar usando o lenço Uma ideia aí pra vocês se inspirarem Pra também usar o lenço de vocês Achei muito legal essa proposta de lenço no pescoço Achei que fica diferente Fica estiloso também Pra você que gosta Vai uma dica A próxima forma que você pode estar usando o seu lenço É no pulso Também fica muito legal E eu coloco pra dentro A outra forma de eu estar usando o seu lenço também É no seu short E também na sua bolsa Então é isso gente Eu vou terminar esse vídeo com esse lenço no pescoço Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam Se você ainda não é inscrito Se inscreve no canal Deixa o seu like Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau